Olá pessoal, esse é o Samsung Slim. Antes de estar abrindo ele, eu vou mostrar a configuração de como é esse aparelho. Olha só a apresentação, que legal. Apresentação dele. Esses aparelhos na época eram tecnologia TDMA. Tinha que ligar na operadora para fazer a habilitação. Olha que legal o menu dele, pessoal. Menu. Deixa eu mostrar aqui os toques. Olha os toques. Que legal, pessoal. Quem tinha um, sei lá, desse na época, era como se fosse um Xiaomi hoje em dia. Olha os toques. Vamos botar. Deixa eu ver aqui, melodia. Olha, já tá. Olha os joguinhos que eles tinham. Que eles têm. Cassine. Deixa eu voltar. Olha, que legal, pessoal. Aqui era ostentação nessa época, viu? Olha. Quase que ganho. Deixa eu ver o... Roleta. Olha. Muito massa, pessoal. Esse atirador jogava muito esse aqui. Olha. Cobrinha. Tinha até cobrinha. Nem lembro dessa cobrinha aqui. Olha. Esse da topeira aqui. Era um monte de joguinho. Então, essa aqui é a apresentação de desligar. Era das Olimpíadas. Muito legal. Tá aí, pessoal. Samsung Slim. Agora vamos desmontar ele. Para a geração de hoje. Ver como é que era um aparelho desse aqui por dentro. Um aparelho muito resistente. Qualidade... Top. É que podia cair de onde for que não estragaram. O que eu fazia na época? Como as luzinhas... Os LEDs ainda eles eram... Um verde claro. A gente trocava... Pegava esses LEDs. Colocava um azul. Um azul bem... Clarinho. Ficava top. Eu vou ver se eu consigo abrir para vocês, pessoal. Um Nokia. Um Nokia Neo. Daqueles antigos. Outro aparelho que era ostentação. Olha só, pessoal. Como é que é? Que legal. Olha. Esse componente. Aqui depois... Acho que é memória e processador. Não. Acho que aqui é memória e processador. Tem que ver no esquema ele... Direito. Se tem esquema ele para isso. Se ainda tem. Vamos ligar ele aqui. Olha. Muito top. Está vendo? Sem número. E aqui... Apresentação de encerramento. Muito filé, pessoal. Quem gostou do vídeo, compartilhe. Compartilhe com o pessoal da antiga. Que tinha um aparelho. Que tinha um aparelho desse. Se inscreve no canal, pessoal. E até o próximo. Até mais.